Fala meus juvenis e juvenis, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo e hoje é dia de joguitos gratuitos, aquele dia maravilhoso e feliz de se ver. E hoje vamos falar, além de jogos gratuitos, de algumas promoções ali que estão rolando nas três principais plataformas aqui, PC, PS4 e Xbox One. Então, antes de começar o vídeo, vocês já sabem, likezão, se inscreve no canal e a marcação com cada jogo que está de graça, tempo, promoções, estão na barrinha aí de baixo, aí quando você navega no vídeo, você consegue agora ver uma função muito boa que o YouTube colocou para nós. Então, usa essa barrinha aí que está tudo marcado aí e aí você pode ir direto ali onde você se interessa mais. Mas se quiser assistir o vídeo todo, eu também agradeço porque isso ajuda bastante o canal. Então, me sigam nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, está tudo aqui na descrição e vamos falar dos jogos gratuitos aí da semana para vocês. Bem, vamos começar com a Epic Games que toda semana está dando jogos grátis e eu vou deixar bem claro aqui porque da última vez parece que ficou meio, sei lá, acho que ficou um pouco confuso. Os jogos da Epic, eles trocam toda a quinta-feira, beleza? Então, eu vou falar dos jogos que estão de graça da semana passada, que vai até amanhã, quinta-feira, meio-dia, tá? Esses dois jogos foi o que eu falei no último vídeo, só vou reprisar com vocês, que é o Killing Floor 2. O Killing Floor 2, basicamente, é um jogo de hordas ali, cheio de infectados, que você joga em equipe, então é bom para você chamar amigo. Um jogo que tem uma variedade legal de classes, numa pegada muito semelhante a Left 4 Dead 2, tá? Então, ele está de graça, se você pegar, é para sempre, então pega logo porque quinta-feira, meio-dia, esta brincadeira aí acaba, o jogo vai ficar de volta pago, então aproveita. E o que também vai ficar de graça até amanhã, quinta-feira, meio-dia, é o Lifeless Planet, que é um jogo que eu falei aqui até, que ele é bem diferentezinho ali do padrão que a galera está acostumada, porque é um jogo mais walking simulator, bem ali mistério, tem umas leituras, você tem que ler alguns codecs para poder entender um pouco mais a história, com uma premissa de história semi-interessante e cativante. Se você não gosta de Death Stranding, provavelmente você vai odiar esse jogo, mas, enfim, é um jogo que tem uma pá de mistério, mas é um joguinho interessante. E o terceiro jogo, que teve três jogos gratuitos na semana passada, foi o The Escapists 2. Esse jogo, ele ficou de graça aí, e vai ficar de graça até quinta-feira, meio-dia. Basicamente, é um indie com foco em você sair, fugir da prisão. Então, você tem que cumprir alguns horários, mas você tem que ir coletando os itens, para craftando, e aí, consequentemente, você conseguir fugir dessa prisão de segurança máxima. Esses são os três jogos gratuitos da semana passada, que, deixando claro novamente, vão trocar amanhã, meio-dia. E a partir de amanhã, meio-dia, vai sair esses três jogos e vai entrar um jogo gratuito a princípio. Não acho que vai ter outro, a época de vez em quando dá umas doideiras, mas, a princípio, vai ser só um jogo gratuito dessa vez, diferente de dois, que é o Torchlight 2. Um jogo muito legalzinho, ele é bem ali inspirado em Diablo, mais inspirado no Diablo 2 do que no 3, propriamente. Mas, é aquele jogo com as mecânicas bem parecidas com esses jogos ali, né? Tipo, Diablo, Perfect Exile, que é basicamente aquela visão mais de cima, muitos inimigos na tela, né? E com, óbvio, bastante foco em exploração de dungeons e loots, né? Aquele jogo looter que você vai dropando, vai matando hordas de inimigos, matando mais inimigos, inimigos mais difíceis, pra poder dropar aquele itemzinho raríssimo que você quer, pra deixar a armadilha do seu personagem, ó, totosa, e você ficar poderoso no joguinho. Esse jogo você também tem multiplayer, né? Você pode chamar um amigo, e o legal dele é que o loot não é compartilhado, então, se você dropou uma coisa, aquela coisa dropou pra você, e pro seu amigo vai dropar a outra coisa, a mesma coisa, então, tipo, não tem como você roubar o que o monstro dropou do seu amigo, cada um vai ter o seu loot, o que é legal, eu acho isso melhor, né? Perfect Exile pra você não ter isso, você pode pegar o loot do seu amiguinho, aqui não, isso é interessante. E for assim, tem toda aquela pegada, né? Você vai poder criar classes ali diferentes, com magias e habilidades diferentes no jogo, com o diferencial do Diablo é que ele tem pets, por exemplo, que você pode usar, pode ajudar em batalha, e ele tem um gráfico bem mais ali, diferente, estilo artístico, mais cartunesco, em relação ao Diablo. Mas, em geral, se você gosta desse jogo tipo Diablo, Perfect Exile, você vai gostar provavelmente de Torchlight 2. E, de graça, é muy bueno, claro, né? E vai estar de graça, esse aqui, vai estar de graça na Epic, a partir de quinta-feira, então, se você entrar lá e não estiver de graça, é porque, provavelmente, você não está na quinta-feira depois de meio-dia, meu amigo. Então, ele entra de graça depois de meio-dia. Acho que ficou claro os horários, porque tem gente que confunde, então, estou deixando clarinho aqui, certinho para o pessoal. E, na Ubisoft, nós temos o Watch Dogs 2, que, né, eu falei na semana passada que está de graça lá, para quem acessasse o evento da Ubisoft Forward, que era o evento da Ubisoft mostrando as gameplays, as screenshots, as archives, blá, 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 blá. E, para quem assistisse e logasse com a conta da Ubisoft, iria ganhar o Watch Dogs 2, né? Porém, estamos falando da nossa querida Ubisoft. E bugou, o site bugou, porque muita gente estava acessando justamente para pegar o jogo de graça. E, assim como aconteceu com o GTA V, na Epic Games, que derrubou o site, aqui aconteceu algo semelhante. E era pior, porque era num horário bem mais restrito, né? Só tinha aquele horário da live para pegar o jogo. Então, graças a muito acesso, o jogo bugou. E, graças a esse bug que ninguém conseguiu resgatar o jogo, a Ubisoft está dando ele de graça aí por um período, que eu não sei até quando vai, mas aproveita logo antes que acabe, né? Basta você acessar o link abaixo lá, logar com sua conta Ubisoft, que você vai conseguir resgatar o Watch Dogs 2 para o PC via Uplay. Então, está lá, bonitinho e tontoso para você. E, um fim de semana gratuito aí, teremos o Ghost Recon Breakpoint. Ele vai ficar grátis durante o final de semana. Se você acessar agora, você está vendo o vídeo agora que saiu, você não vai conseguir pegar, porque é a partir de quinta-feira, tá? Então, tipo, do dia 16 ao dia 20, você vai poder jogar o jogo. Diferente dos jogos que você vai pegar para sempre, como o Watch Dogs 2 e os jogos que eu falei da Epic, você só vai poder jogar durante esse período. Então, se você quiser se programar para o dia 16, já baixar e jogar, dá para você jogar. E eu recomendo você fazer isso, porque Breakpoint é um jogo bugado. Eu não sei como é que está hoje, mas ele saiu extremamente problemático, com vários problemas de microtransação. Então, eu falo isso. Se for jogar, ele tem uma campanha de 20 horas, 20 e poucas horas, joga e zera aí e deixa de lado. Não compra o jogo, porque eu odeio esse tipo de prática. Quem me conhece aqui no canal sabe. Então, mas de graça, você está vendo uma oportunidade ali. Então, você joga ele de graça, né? Você vai aturar os bugzinhos, você vai aturar as microtransação escrota do jogo, mas você não pagou por isso. Então, joga lá e evite comprar o jogo depois ali. Não sei o que você tenha gostado muito aí, o dinheiro é seu, né, meu amigo? Mas é só a minha recommendation. Mas é um jogo aí de mundo aberto, tiro, stealth, espionagem. É um jogo... A Franky Ghost Recon é interessante, mas o Breakpoint realmente teve esse problemão dele de sair cagadaço, né? Mas de graça, né? De graça, o foco muda aqui. E antes de eu falar das promoções aqui, vamos falar de um jogo que foi anunciado no evento da Ubisoft, que foi o Hyper Escape, que é um novo Battle Royale, mais um pra lista. Só que esse aqui não é pago. Ele simplesmente está de graça, ele vai ser lançado de graça. E você já pode testar o beta dele lá no site da Ubisoft. Em breve ele vai chegar para os consoles. Então, se você quer testar, você gosta de explorar Battle Royales diferentes, vale a pena dar uma olhada. Eu ouvi dizer que o jogo é meio mediano, não é grande coisa assim, mas um Battle Royale, pelo visto, eu não joguei ainda. Então, mas estou avisando que ele está aí aberto para vocês jogarem, tá? E vamos para as promotions, promoções. Eu estou me sentindo um menino da Ubisoft aqui, eu vou até bugar aqui, porque tem muita coisa da Ubisoft, mas foi por causa do evento. Então, eles lançaram promoção de uma quincalhada de coisas. Então, você vai ter promoção da Ubisoft, tanto nos consoles, como no PC. Porém, no PC, lá na Uplay, a melhor que eu vi, foi as do Far Cry. Tipo, o Far Cry 3, que é um jogaço, o melhor Far Cry, está apenas por R$13,00, a versão Deluxe, e a versão mais básica, R$9,00. Então, é quase de graça, é muito barato isso, velho. Nove continhas ali, show, beleza. E os outros Far Cry também estão muito baratos, como o Far Cry 4, a versão básica, está R$18,00 apenas. E o Far Cry 5, R$27,00, a versão básica. Então, preço excelente isso aqui, e realmente, se você tem alguma vontade mínima de jogar Far Cry, com certeza, o momento, acho que é esse, porque eu acho que você não vai encontrar o Far Cry mais barato, não por enquanto. Mas dá uma olhada lá no site da Ubisoft, que está com bastante promoção, talvez de outros jogos ali, que não seja Far Cry, que te agrada. Então, deixo a dica geral aqui para vocês. E nos consoles, no PS4, além dos Far Cry, que também estão em promoção, como o 3 está por R$12,00, e o 4 está custando R$26,00, na PSN, que também está um preço bem em conta. E outro jogo que está em uma promoção, custando R$30,00, é o Little Nightmares, a versão com uma DLC. E eu coloquei esse jogo aqui, porque ele é um dos indies que eu mais amo. Um dos meus indies favoritos de todos os tempos, sem sacanagem. É um jogo muito divertido, meio obscuro, meio horror, com uma história muito louca, e com várias teorias para você bolar. E se você for pegar esse jogo, joga ele, depois vai lá no vídeo do canal, em que eu conto e especulo um pouco sobre a história dele. Que é interessante, esse jogo é muito legal, ele me pegou de surpresa na época. E com certeza, embora seja um jogo indie, ele não seja mais barato que um Far Cry, por exemplo, R$30,00 ainda é um valor excelente, para a qualidade que esse jogo é. Só confia, meu amigo. Tem outro jogo que já ficou de graça, mas que quem não pegou, pode pegar agora por R$60,00, é o Bloodborne, e está na versão completa, com as DLCs. E eu sou meio suspeito para falar, mas é um jogaço, é difícil, é difícil, mas é um jogo bom, muitas horas de gameplay, e com a versão de DLC, dá muito mais conteúdo para você jogar. Com certeza, aí é a minha recomendação. E, se eu não me engano, não teve preço mais barato dele, além da vez que ele foi dado na Plus, eu acho que R$60,00, foi o preço mais barato que apareceu até hoje. Se eu não me engano, qualquer coisa me corrija nos comentários. E no Xbox, temos Okami HD, jogão também, diferente dos muitos jogos que você vai jogar, seja no seu estilo de batalha, no estilo artístico dele, totalmente contado, de uma forma mitológica aqui. Muitos já ouviram falar de Okami, mas eu acredito que poucos jogaram, ele está saindo por R$30,00. Jogaço, vale muito a pena, aí, com toda a certeza. E no Xbox, também temos o Resident Evil 7, por R$43,00, que é um excelente jogo, aqui agora mudando um pouco para a perspectiva de primeira pessoa, é um jogaço, Resident Evil 7, muito excelente, e R$43,00 é um preço com certeza muito acessível para a qualidade deste jogo. além destes dois jogos aqui no Xbox, tem também os jogos da Ubisoft, que também estão em promoção, então vale dar uma olhada ali, para ver se tem algum que te agrada, também estão com preços ali, bem interessantes. E meus queridos, é isso aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela atenção de vocês, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, um beijo no popô, e fui!